A Albergaria Avelha Onde a natureza se sente e as tradições se vivem Sinta o pulsar de uma natureza que se cobre de encanto e se transforma ao longo das quatro estações A Albergaria Avelha convida a longos passeios a perder-se e a encontrar-se equilibrando-se em harmonia embrinhado nos tesouros gravados na paisagem Terra com história Terra com saúde Usufrua dos passos naturais que convidam à prática desportiva a longos passeios de pulmões cheios O ar é puro Aproveite Descubra os recantos que contam histórias e testemunham o passar do tempo Esteja atento Entre paredes escuta-se o som das mós Mós que molem no milho O trigo Mós que preparam o arroz É o nosso legado Que passa de geração em geração E se revela nas nossas gentes Que carinhosamente amassam o pão Saboreie Delicia-se com sabores únicos Repletos de cor, textura e sabor Profundamente enrealizados nas tradições locais E que o esperam Aqui sabemos como bem receber Proporcionar conforto E experiências inesquecíveis Que perduram na memória Um refúgio dos sentidos e de histórias Usufrua Calmamente Albergaria Avelha Convida-o à descoberta A passear-se pela arte A descobrir tesouros E a surpreender-se Venha conhecer o nosso vasto património As nossas heranças do saber Contemplo tempos imemoriais Legados de outrora Que atestam à riqueza Do nosso património Para Inspira E deixa-se contagiar pela paisagem Que pulsa a calmia Mas que também sabe viver a adrenalina Somos cultura de tradições Mas temos espaço para outras paixões Somos cobertos por um manto de encanto Com gentes autênticas Que esgadanham a terra Gentes que o sol marcou Gentes que criam tesouros Contempla as tradições Reconheça os legados Reconheça os legados Há todo um mundo para descobrir E quanto menos espera Algo novo se revela Venha desvendar Brindemos ao saber Brindemos ao saber Aos sabores Às cores Às cores Aos cheiros Aos sons Às músicas Às nossas gentes Que fazem de Albergaria Aveira Um lugar diferente Albregaria Aveira Onde a natureza se sente E as tradições se vivem Lumos Abracetim Amareio Brindemos ao Adore Brindemos ao saber Brindemos ao poder Brindemos ao saber